Alô mulheres, usem o coletor menstrual porque ele é lindo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, você fica aqui de paraquedas nesse vídeo. Eu sou a Marcela Serqueira e esse aqui é o canal Fala Marcela. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência com o coletor menstrual. Se você nunca ouviu falar do coletor menstrual, fica nesse vídeo que você vai entender melhor o que é isso aqui e algumas dicas até pra você usar e uma experiência própria. Eu já tentei gravar esse vídeo umas três vezes, cada um desses ficou com 20 minutos. Então assim, essa é a minha última tentativa, espero que eu desça. Quando eu vi a primeira vez falarem do coletor menstrual, eu achei isso aqui um troço meio... Essa é a primeira reação que todo mundo tem. Mas sim, gente, ele é ótimo. Como ele funciona? Você coloca ele dentro da sua vagina, ele cria um vácuo lá dentro e aí você coleta a sua menstruação toda aqui nesse copinho e ela fica toda guardadinha aqui, não vaza e você não precisa mais usar o absorvente. É a vida. Ele é maravilhoso, você pode fazer o que você quiser. Ele é super confortável, não vai te incomodar, não vai te machucar. Então assim, ele é super maleável, ele é super flexível. Esse aqui que eu comprei é da Fleurty. Eu comprei junto com uma amiga minha, que a gente usa o mesmo. É que a Fleurty tava com uma promoção, acho que ainda tá a promoção. Vou deixar o link aqui embaixo do site. Que você compra um... Não, que você compra dois pelo preço de um. Então vale a pena você juntar com uma amiga que também quer experimentar, quer usar, porque você pode comprar junto com ela, porque isso aqui, gente, não é descartável. Isso aqui, inclusive, vale, vale? Tem validade de 10 anos. Então são 10 anos sem comprar absorvente. Já pensou na economia que isso aqui traz pra você? Mas vamos falar sobre como colocar e como usar e, afinal, o que você tem que fazer. Eu comecei a usar dois dias antes da minha menstruação. Por quê? Porque eu sabia que no dia que ela chegasse, eu ia estar estressada. Toda a vida eu não ia querer colocar de jeito nenhum. Ia ficar irritada e atacar o troço pela janela, porque eu não ia conseguir colocar. Porque nas primeiras vezes, é difícil colocar. Existem vários tipos de dobras. Então tem a dobra U, tem umas dobras de amante, tem a dobra Boca. Sei lá, tem um monte de dobras. Dá uma gulgada aí que vocês vão achar vários tipos de dobras pra você colocar. Mas, aqui eu mais me adaptei. É a Pushing Down. Então o que você faz? Seu coletor tá aqui, né? Aí tem um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Cadê o buraquinho? Em cima desse buraquinho, você afunda assim, ó. E aí você vai criar uma forminha assim, ó. Então, aqui, ele é muito mais fácil de você encaixar. Porque ele, né, cria essa parte mais fininha aqui. Você precisa depois achar uma posição ideal pra você colocar. Então, pode ser sentada, em pé com a perna levantada, deitada, agachada. Sei lá, de cócoras, sei lá. Cada uma tem a melhor posição pra poder encaixar. Pra mim, a melhor posição foi ser de sentada no vá. Graças a Deus. Imagina eu, em pé, sei lá, no banheiro público, com a perna levantada, andando colocar o negócio. Então, não ia dar muito certo, né? O que eu fiz? Uma dica pra vocês. Quando você for colocar, primeiro, esteja relaxada. Segundo, lá a sua mão. Terceiro, higienize o seu coletor também, tá? Então, você vai lá, ferre ele na água, deixa ele limpinho. Deixa esfriar, pelo amor de Deus. Eu não fiz troço quente em você que você vai se queimar, né? E o que eu fiz? Respiração. Então, você puxa a respiração e solta. Aí você vai abrir o canal vaginal e ele vai entrar muito mais fácil. Quando ele entra, ele precisa abrir pra poder criar o vácuo lá dele. Eu não conseguia fazer esse troço abrir de eixeto nenhum. Eu fiquei dois dias tentando colocar esse troço e não conseguia fazer ele abrir. Mas aí eu descobri a técnica. Eu colocava ele. Aí ele ficava dobradinho. Aí eu dava uma empurradinha aqui na dobra. Aí ele fazia. Aí eu forçava como se eu fosse fazer xixi. Porque aí ele vai inflar, né? Tipo, lá dentro. E vai criar o vácuo. E aí é muito mais fácil. Gente, essa dica eu não vi em nenhum lugar. Então, assim, guardem essa dica pra vocês. E aí você vai dar uma giradinha nele. E vai perceber que ele está encaixado. Tenta dar uma puxadinha. Você vai sentir uma dificuldade. Então, sim, ele está super encaixado. E você pode sair por ali. Lindo, lindo, leve, solta. O que eu fiz com o meu? Eu dei uma cortadinha aqui embaixo na pontinha. Sempre quis fazer isso, coisa de blogueira. Pra poder encaixar melhor. Porque a pontinha dele ficava me incomodando. Eu vou deixar aqui, ó. A foto dele real com a pontinha. Pra vocês compararem. Tá vendo? Eu cortei um pouquinho. Esse é o Ronaldo Latino. Puta, porque eu estou gravando vídeo. Depois que você usou, eles recomendam você ficar até 12 horas com o coletor. Aí o que você faz? Não puxa direto. Pelo amor de Deus. Você vai sentir uma dor horrível. Você tem que colocar o seu dedo aqui. Sim, gente. Colocar o dedo lá dentro. Não, você não vai sujar o meu dedo de sangue. Quando eu fiz a primeira vez, eu achei, meu Deus, vai me cagar inteira. Não, você não vai se cagar. Você coloca o seu dedo. Aí você empurra um pouquinho, assim. Tira a pressão. Tem que tirar o vácuo. Aí você segura o seu copinho. E ele vai sair lindo e leve. E você joga a sua menstruação no vaso. Ela não sai líquida, gente. Ela é pastosa. Então ela vai ficar presa no fundo. Porque a sangue coagulada, né? Então ele vai ficar presa no fundo. Ela fica agarradinha. Você dá uma batidinha, assim. Joga fora. Higieniza o seu coletor. E coloca de novo. Não precisa ferver, tá? É só você lavar com água, sabão, neutro. E coloca de novo. E sai lindo e leve de sol. Pode dormir com ele? Pode. Pode fazer xixi com ele? Pode. Pode ir pra praia? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Com o seu coletor. Você já parou a pensar que você usa até 10 absorventes. Ou até mais absorventes. Em cada ciclo menstrual. Olha o quanto de lixo que você produz. Olha o quanto de coisa diferente que você coloca em contato ali, ó. Não é nojento? Pois é. Isso aqui, ele é só seu. Você vai usar isso aqui por 10 anos. Isso aqui é muito mais higiene que você ainda salva o planeta. Vai, planeta! Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder a vocês. Então compartilha esse vídeo com as suas amigas, com todo mundo. Porque o mundo, as mulheres precisam ser livres pra poder fazer o que elas quiserem mesmo naqueles dias. Vai ser um comercial de televisão, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo o link do site onde eu comprei, tá? Ele vem nesse saquinho super fofinho que você pode guardar depois de usar. Priority é amor. Gente, ai caraca, eu sujei meu saquinho de batom. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo. Um beijo e... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!